Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lar Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos, meu pequeno me olhando Ainda bem, que ainda a gama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei dentro dele Vira de casada é boa, só perto, pra te saber Vira de casada é boa, só perto, pra te saber Ainda bem, que ainda a gama com o celular tocando e acordei dentro dele E meus amores antigos, meu pequeno me olhando Ainda bem, que ainda a gama com o celular tocando e acordei dentro dele Vira de casada é boa, só perto, pra te saber Jonas Lira, tipo rico, barra boca Sonhei que tá Vira de casada é boa, só perto, pra te saber Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri